Esse tema da pesquisa clínica, vocês tiveram as duas primeiras aulas, situando o campo da bioética na pesquisa de uma maneira geral. Eu assisti uma parte inicial da aula do Sérgio, abordando os aspectos filosóficos, históricos, etc. Hoje, a gente entra um pouco mais no concreto, no real, dessas atividades de pesquisa e os aspectos éticos que estão envolvidos com ela. Para a gente começar a falar sobre isso, nós vamos, então, começar com as definições, para a gente poder entender que linguagem a gente está falando. Vocês sabem que a regulação de pesquisa com os seres humanos tem um conceito, uma definição abarcada por todo o sistema de controle de ética no Brasil, que é o da pesquisa envolvendo os seres humanos. Ora, pesquisa envolvendo os seres humanos envolve desde aquele paciente que eu tiro sangue para pesquisar um medicamento que está sendo testado, uma vacina, qualquer outra coisa, até uma pesquisa em que eu faço a entrevista, aplique um questionário. De qualquer forma, eu estou envolvendo o ser humano, seja nos aspectos físicos, seja nos aspectos emocionais, morais, etc. Então, a pesquisa com os seres humanos, ela é um conceito extremamente abrangente. Tanto que isso tem causado problemas no sistema CEP e CONEP, que recentemente está discutindo, o pessoal da área das ciências sociais, por exemplo, que tem uma série de pesquisas nas áreas indígenas, com populações vulneráveis, aplicam muito a pesquisa, em geral, que eles aplicam, são pesquisas comportamentais de avaliação que não se enquadram naquele perfil da chamada pesquisa biomédica, onde você testa medicamento, onde você avalia procedimentos diagnósticos, equipamentos, etc. Esse conflito tem gerado muita briga e, recentemente, dentro da CONEP, tem uma corrente que defende, inclusive, que se crie outro sistema de avaliação ética para esse grupo de pesquisas das áreas de ciências humanas e sociais. Isso é uma coisa ruim, porque esse conceito global da pesquisa com seres humanos faz com que a gente, de um modo geral, pense eticamente em todos esses aspectos do envolvimento do ser humano com pesquisa, não apenas naquele biológico e também não apenas no campo do comportamento. Quando você pensa eticamente essas questões de uma forma global, você valoriza a ética e o ser humano, independente do tipo de procedimento que está sendo utilizado. Quando você opta por separar os campos, você está priorizando o tipo de procedimento, de método que está sendo adotado nessa ou naquela linha de pesquisa. Bom, nós vamos, hoje, falar mais da pesquisa clínica. Pesquisa com ciências humanas e sociais, vocês vão ter aulas específicas sobre isso. A pesquisa clínica, ela também tem um conceito abrangente hoje, porque, historicamente, se classificou como pesquisa clínica a chamada pesquisa biomédica, que é aquela em que você experimenta um medicamento novo, uma vacina, você faz algum procedimento específico com o paciente. Ela nasce dentro do ambiente médico-hospitalar, dentro da relação médico-paciente envolvida ali. Hoje, esse conceito de pesquisa clínica é mais ampliado. Você tem, por exemplo, as pesquisas em epidemiologia clínica, onde você analisa a validação de um determinado método diagnóstico, onde você avaliza, estuda um determinado modelo de atendimento. O atendimento que a gente presta no hospital, numa epidemia de dengue, ou, mais recentemente, agora, no ebola, é completamente diferente do dia a dia de um ambulatório normal. Então, são modelos de atendimento que, muitas vezes, necessitam... Não, sempre precisam de avaliação para você saber qual é o melhor momento, a melhor intervenção que você pode fazer para ajudar o paciente. Então, pesquisas desse tipo não envolvem coleta de material biológico humano, não envolvem, precisamente, o exame clínico, físico do paciente. Então, não são só as pesquisas biomédicas. Esse nome tende a ser reservado... Aliás, ele está em extinção, porque as pesquisas, especificamente, que lidam com o ser humano, ou partes dele, em termos de avaliação do paciente e coleta de material, hoje, estão direcionadas para os ensaios clínicos. O ensaio clínico é uma pesquisa, essa, sim, direcionada para esses aspectos que eu estava falando. Então, o ensaio clínico, você vai testar um novo medicamento, você vai testar uma vacina, e você precisa de um rigor ético um pouco mais apurado. Por quê? Porque o risco envolvido é maior. O risco, no caso, para o participante, para o paciente. Então, nos ensaios clínicos, você vai prestar muita atenção e avaliar, analisar eticamente, alguns aspectos cruciais. Por exemplo, vamos começar pelo consentimento. Eu sou membro do Comitê de Ética e Pesquisa do IPEC, do INE da Estúdio de Efectologia, Evandro Chagas. E a gente lida muito com esse tipo de pesquisa. O termo de consentimento, a maioria das pessoas pensa que aquilo ali é um papel que você dá para o paciente assinar. Ele assinou, está tudo resolvido, ele autorizou o procedimento que você vai fazer. Mas não é isso que se analisa dentro de um comitê de ética. O CEP, o consentimento, é um processo que termina com o TCLE, Termo de Consentimento Livre Esclarecido. Esse processo, ele exige da gente, na pesquisa, um cuidado extremo. Primeiro, você precisa garantir a informação adequada de tudo o que vai ser feito na pesquisa. Segundo, você precisa garantir a compreensão do sujeito, do paciente, de que ele está entendendo o que você quer fazer. E terceiro, você então vai obter ou não o consentimento dele. Então, nós estamos tratando de um processo. Não pode ser aquela coisa mecânica. Ah, o TCLE, pega o papel, olha, dá uma lida aí, se você concordar, assina. Ou uma explicação rápida. Não é assim. Não é esse o procedimento ético que se espera que seja adotado numa pesquisa. Então, a gente pega, porque o projeto é submetido ao CEP para ser aprovado antes de iniciar a pesquisa. A gente pega cada modelo de TCLE, que é uma vergonha. Uma vergonha. Quais os exames que eu vou fazer com você? Eu vou dosar IGP, IGG, MLT, CHM e por aí vai. Como se o paciente entendesse do que é que você está falando. Então, quando se fala que a informação tem que ser dada numa linguagem clara e que ele seja capaz de entender, isso, olha, eu diria que escrever um termo de consentimento, tentando transmitir tudo o que você precisa para o paciente compreender e concordar, leva quase tanto tempo do que a elaboração num projeto de pesquisa. você se coloca no lugar dele, desse sujeito, desse paciente. Imagina ele lendo aquilo e tentando entender o que vai ser feito com ele. Portanto, o consentimento adquire para nós uma importância crucial. Não adianta. Dentro de um comitê de ética se analisa muito mais essa relação que você estabelece com o sujeito do que a metodologia que você está empregando na pesquisa. Não é que não seja importante. Muitas vezes a metodologia descrita e que vai ser empregada no projeto tem repercussão na relação ética com o participante. Então, como você vai recrutar o sujeito de pesquisa? Como é que ele vai ser dividido em grupos? Como é que você vai trabalhar esse processo descrito no procedimento, no método? Como é que vai coletar o sangue? Como é que vai fazer determinado exame? Às vezes o método implica em avaliação ética. O membro do comitê de ética não pode fugir a essa responsabilidade de analisar o método que está sendo proposto. Mas, não tenham dúvida que o termo de consentimento, esse processo de consentimento estabelecido com o sujeito de pesquisa é o mais importante na avaliação ética de uma pesquisa clínica. O segundo ponto mais importante nessa avaliação é a avaliação de risco. Ela é tão importante, para vocês terem uma ideia, que até hoje não existe, por parte da CONEP e do sistema CEP-CONEP, uma definição clara de escalonamento de risco para pesquisa. Está sendo proposta agora, com a resolução que está discutindo prioridades em pesquisa, um escalonamento de risco para as pesquisas. Mas, nós temos uma noção, uma definição básica, caracterizando o risco mínimo, o risco médio e o risco alto numa pesquisa. Não existe pesquisa sem risco para o paciente. Vamos começar por aí. Se você, na hora de responder o programa da Plataforma Brasil, ou escrever o seu projeto e disser, a minha pesquisa não tem risco, participante, você vai estar mentindo. Toda pesquisa tem risco, até a simples aplicação de um questionário, porque pode ter constrangimento moral. Então, o que se classifica hoje são pesquisas com essa gradação de risco mais ou menos estabelecida. O risco mínimo, o risco médio e o risco alto. Essa é a avaliação extremamente importante, porque uma pesquisa ética, os benefícios que são esperados dela, sempre tem que superar o risco. Você vai, pode fazer pesquisa com risco alto? Pode. A gente faz todo dia. Experimentar um medicamento novo é uma pesquisa de risco alto. Sempre. Imagina você injetar uma substância ou dar para o sujeito tomar sem saber exatamente que tipo de reação ela vai ter. Bem, a fase pré-clínica do ensaio, ela é consagrada. Você, primeiro, não pode experimentar em humanos sem antes fazer a experiência com animais e testes de laboratório. Essa é a fase pré-clínica. Ela te dá uma sinalização mais ou menos do que pode acontecer com a experimentação em humano. Mas nós sabemos, e a medicina, então, isso aí é mais do que claro, que não só o ser humano tem um perfil orgânico diferente dos animais, como cada ser humano responde de uma maneira diferente. Então, tudo bem, você seleciona 10 a 20 indivíduos até saudáveis para fazer a experiência no medicamento, mas você não sabe, não tem condição de afirmar que reação cada um deles vai ter. E pode ter certeza, não é a mesma reação. Então, nós realizamos pesquisa de risco alto o tempo todo, mas os benefícios esperados precisam ser mais importantes do que até o risco de morte que pode acontecer no sujeito que participa. para que essa pesquisa seja autorizada, ela tem que ter um benefício muito grande. Muito grande. Então, se você vai testar um medicamento novo só para substituir ou para concorrer com um que já existe e não tem nenhuma vantagem sobre ele, pode ter certeza que é uma pesquisa negada. agora, se você propõe a introdução de um novo tratamento com benefício enorme e muito melhor do que o que já existe, mesmo tendo risco alto, essa pesquisa pode ser aprovada. Então, a avaliação de risco e benefício numa pesquisa clínica, depois do consentimento, é o segundo ponto mais fundamental na análise ética. De novo, para a gente se entender, o ensaio clínico é dividido em quatro fases. Primeiro, você tem a chamada fase pré-clínica, que eu me referi, em que é obrigatório o experimento, testes de laboratório e experiências com animais. depois, você entra na chamada fase clínica. Então, você tem essa fase clínica subdividida em quatro etapas. A primeira fase é quando você está com um remédio novo, completamente desconhecido e você vai saber se ele é seguro, se ele tem problema ou não tem problema de ser tomado por humano. Você já experimentou em animais e ele não causou grandes problemas. o coelhinho, o hamster ficou lá tranquilo, não teve muita reação. Mas, você não sabe que tipo de reação o humano vai ter com esse medicamento. Então, a primeira fase é uma fase extremamente delicada em que você escolhe de 10 a 20 indivíduos saudáveis normalmente para saber se aquela molécula que você está produzindo tem ou não tem segurança e eficácia para ser desenvolvida na pesquisa. É uma quantidade pequena de indivíduos para fazer esse teste na primeira fase. E depende também do tipo de molécula que você vai testar. Nós sabemos que medicamento contra o câncer, por exemplo, são quimioterapias pesadas e você não vai testar isso em indivíduo saudável, de jeito nenhum. Aí você precisa já fazer o teste em pacientes que têm câncer, que têm esperança de tratamento, porque o tratamento para o câncer é bastante incipiente, vocês sabem disso. Então, em determinados casos, determinados medicamentos que vão ser testados precisam ser nessa primeira fase já testados em população doente. Porque o indivíduo saudável, além de não ter nenhum benefício para ele, ele corre risco sério, porque o nível de dano é muito grande. Feita, ultrapassada essa primeira fase e o remédio mostrou segurança, mostrou boa tolerância, você não teve muito problema, passa para a segunda. Na segunda fase, você já vai pegar um universo um pouco maior, 100 a 200 participantes, onde você vai fazer o estudo de eficácia, ver se realmente aquele produto funciona a curto prazo, se ele tem mesmo o benefício esperado. Então, você já vai para a população vítima daquela doença que está cometendo, onde você então vai testar para ver se tem ou não tem efeito, se tem eficácia num período de curto prazo. Aí, você já entrou na fase efetiva, não, esse remédio, ele funciona, então, eu vou começar. E, além disso, obviamente, em paralelo, além de ver eficácia, você vai observando os efeitos colaterais, vai observando toda a farmacologia que esse produto vai provocar naquela população. Ultrapassada essa fase, a fase 3 é a fase mais badalada, vamos dizer assim. Aí, sim, você vai no mínimo 800 pessoas em que você já tem comprovação de que o medicamento é seguro, naquelas duas pequenas populações que você testou, ele mostrou que não tem grandes problemas, é bem tolerado e, principalmente, na segunda, na fase 2, você viu que ele tem uma eficácia realmente esperada para tratar aquela doença. Então, você vai recrutar a população doente, e vai numa população maior analisar os efeitos dele a um prazo mais longo. A fase 3 sempre dura mais do que a fase 2. Comprovado isso e ultrapassado essa fase, você comprovou que o medicamento que você está desenvolvendo é eficiente, é bom e ele, então, é submetido à autoridade sanitária, no nosso caso, a Anvisa, que vai aprovar, registrar, ele vai entrar em comercialização. É onde você começa a ganhar dinheiro, você, indústria farmacêutica. Mas, a pesquisa não para aí. Quando ela entra nessa chamada fase 4, é quando o produto já está comercializado e ele vai, então, para as farmácias e é vendido normalmente, aí sim, você vai continuar observando o efeito dele em larguíssima escala. essas fases da pesquisa clínica, do ensaio clínico, ressaltam para a gente a importância no cuidado da avaliação ética. Então, eu volto agora ao que nós estávamos falando antes. o termo de consentimento, explicar tudo isso para cada participante de uma fase dessas não é fácil, não é simples. Garantir que ele entenda e dê o consentimento. E a avaliação dos riscos e benefícios que são diferentes, muitas vezes, em cada fase. Às vezes, quando passa da segunda para a terceira, você já sabe que tem alguns efeitos colaterais, você tem que avisar que ele vai ter dor de cabeça, você vai avisar que ele pode ter raste cutâneo, não é? Então, você já tem o maior conhecimento. Então, a avaliação do risco, ela é ponderada em cada fase dessa com o maior cuidado. E sempre dentro dessa perspectiva, não esqueçam, uma pesquisa é eticamente justificada sempre que os benefícios superarem os riscos previstos e não previstos. Uma terceira, um terceiro compromisso que os comitês de ética têm no acompanhamento da pesquisa é com relação aos eventos adversos. Nós temos eventos adversos esperados, são o que eu acabei de falar, quando você testou na fase 1, fase 2, você já sabe algumas coisas que vão ocorrer, estão chamados eventos adversos esperados, você tem os eventos adversos inesperados, onde você não tem a menor ideia que aquilo vai acontecer e às vezes acontece. E você tem os eventos adversos graves, que são aqueles que podem acarretar morte, deficiência grave, permanente, às vezes até transitória, mas muito demorada, que exige hospitalização durante muito tempo. Esses são os eventos adversos considerados graves. O comitê de ética, ele precisa acompanhar isso com bastante cuidado, porque uma pesquisa pode ser interrompida a qualquer momento, dependendo do registro de evento adverso que vai acontecer. Outro conceito importante é dos chamados estudos multicêntricos. Um estudo multicêntrico é aquele em que você tem vários centros participando daquela pesquisa. Detalhe, o projeto é um só, um único protocolo, e esse projeto é aplicado em vários hospitais diferentes. Desculpe eu falar hospital o tempo todo, mas eu sou médico e estou meio viciado na prática. mas vários centros que vão participar da pesquisa. Então, você tem um centro coordenador, o que é o centro coordenador? Obviamente, é onde está centralizada a pesquisa, o responsável maior, é o centro que vai comandar as ações de todos os outros. Então, o centro coordenador é de onde sai a pesquisa, é o que realizou a pesquisa em geral. você tem os centros participantes, que são os centros que vão realizar a pesquisa junto com você. Então, eu vou, tenho aqui um produto, um medicamento novo, uma vacina, vamos falar de uma vacina, tenho uma vacina nova, eu vou testar aqui no meu hospital e vai fazer também no hospital de Bom Acesso, no hospital Antônio Pedro, no Pedro Ernesto, no hospital da Lagoa e assim por diante. São os centros participantes. Além de mim, que sou o centro coordenador, eu tenho os centros participantes. O que eu vou fazer no meu centro, eles vão fazer cada um dos seus. O sistema de controle ético exige que esteja especificado no projeto cada um desses centros. Quem é, onde é, onde fica, quem é o pesquisador responsável e qual é o CEP que toma conta dele nas suas pesquisas. Isso tudo tem que estar informado. Além disso, você tem também o conceito do centro co-participante, que é aquele que não necessário, não realiza a pesquisa toda, como eu, como o meu companheiro participante, mas partes dela, algumas partes da pesquisa ele realiza. Ele não tem compromisso, o mesmo compromisso que eu tenho com o conjunto da pesquisa que está sendo realizada. então você tem os centros coordenadores, os centros participantes e, eventualmente, centros co-participantes. Esse estudo multicêntrico, ele é muito importante. No Brasil, o Brasil se faz vários estudos multicêntricos, em vários estados, inclusive, mas ele tem uma implicação ética diferenciada em geral com os estudos multicêntricos internacionais. É quando o centro coordenador é lá fora e nós aqui participamos da pesquisa. Nesse ponto, algumas implicações éticas são fundamentais. Primeiro, é um inferno quando você recebe um termo de consentimento. Eu não sei se o cara traduz naquele Google tradutor, não sei como é que ele faz, mas é ininteligível o termo de consentimento. Se nós não entendemos, imagina o participante. Não é só traduzir o termo de consentimento que vem do centro coordenador, é adaptar o termo de consentimento para a realidade que você, onde você vai executar a pesquisa. Então, são coisas que parecem idiotas, mas acontecem todo dia. Todo dia. Termos, expressões que nós não temos aqui. Se você botar, olha, você pode ter uma coceirinha na barriga da perna. O americano não tem nem ideia do que é isso, mas nós sabemos o que é. O paciente sabe. Então, adaptar um termo de consentimento para a nossa realidade, significa escrever a nossa língua. Não interessa de onde vem aquilo. Você, como pesquisador, tem a responsabilidade de manter as questões essenciais definidas, do jeito que o centro coordenador quer e você aceitou participar da pesquisa. Agora, a forma, a forma é nossa. Não pode pegar aquilo, traduzir e pronto. Não é assim que funciona. Não vai passar pelo CEP. Outra coisa, tem que estar explicitado no projeto como é que vai ser o resultado dessa pesquisa. Como é que vai ser o compartilhamento do conhecimento gerado por ela. O centro coordenador, fora daqui, países do primeiro mundo, não vão monopolizar o conhecimento originado da pesquisa. Pesquisador brasileiro, você, no caso, vai ter que ter acesso garantido a esse conhecimento. Outro dia, eu analisei um projeto no CEP que dizia assim, no termo de consentimento, nós vamos coletar o seu sangue e vamos fazer uns testes genéticos. o material vai ser enviado para o laboratório tal nos Estados Unidos e nós não vamos dar para você o resultado dos testes. Com esse descaramento. Percebe? Então, a coisa não é simples. O estudo multicêntrico, ele é um estudo ótimo, excelente, porque amplia bastante o espectro de sujeitos, de participantes, mas tem que ter muito cuidado, principalmente com esses cujo centro coordenador é no exterior. Por último, eu vou falar antes disso, é bom que vocês, para a gente se entender quando estiver falando, quando você vê um projeto, uma pesquisa ou até publicada, você vê, estudo randomizado e duplo cego. O que é isso? O estudo randomizado, um ensaio clínico randômico, é aquele em que você vai dividir a população estudada em grupos. Olha, um grupo vai receber o medicamento que eu estou propondo, produzindo e o outro vai receber placebo. Como é que se divide esses grupos? Esses grupos têm que ser divididos aleatoriamente. Aleatoriamente. Como é que se faz isso? Hoje em dia é mole, pega, dá um número para cada um, bota no computador e ele divide. Esse vai receber, esse não, esse não, esse não. então, a divisão do grupo tem que ser aleatória, por isso o estudo é randômico. O que é o estudo randômico? É a divisão dos participantes de pesquisa em grupo aleatoriamente. Para o benefício do meu remédio que eu estou produzindo, eu preciso muito que o cara que está recebendo placebo não saiba que o que ele está tomando é placebo ou é o remédio que eu estou produzindo. Então, aí nós vamos entrar no cegamento. O cegamento pode ser simples ou duplo. O cegamento simples é quando os sujeitos da pesquisa não sabem quem é que está tomando o quê. Quem é o grupo que é o participante que está tomando o remédio que eu estou produzindo e fornecendo, quem é o participante que está tomando o placebo. E o estudo duplo cego, o cegamento duplo é aquele que nem os participantes, nem o médico que está dando remédio, nem o farmacêutico, ninguém sabe quem é que está tomando o quê. Esse é o estudo duplo cego. Só, evidentemente, quem sabe é o pesquisador responsável. Essas definições são extremamente importantes, porque, por exemplo, nós vamos falar um pouquinho agora do chamado uso compassivo e do acesso estendido. O acesso estendido é quando eu estou fazendo a pesquisa com o medicamento para dengue e eu descubro que ele é ótimo. Ele mata o vírus em 24 horas. Pensou? Tem aquele negócio de ficar uma semana com febre, dor de cabeça, dor no corpo? Não. Em 24 horas ele mata o vírus. está todo mundo feliz com a descoberta e quem está se beneficiando disso são aqueles participantes que eu recrutei para o estudo. Correto? Eles é que tomaram o medicamento. Aí eu resolvo expandir esse estudo. Eu vou, então, beneficiar outras pessoas que não estão participando do estudo, estão fora ou foram excluídos porque não preenchiam os critérios de inclusão ou foram excluídos por algum motivo previsto no protocolo. Então, eu vou ampliar a utilização desse remédio, já que ele está tão bom para grupos de pessoas. Esse é o acesso expandido. Eu expando o uso. Não confundam o acesso expandido com extensão do uso. Extensão do uso é quando você, naqueles mesmos participantes que estão sujeitos da sua pesquisa, você expande o uso por mais algum tempo, prolonga, etc. Isso não tem nada a ver com o acesso estendido. O acesso estendido é outras pessoas que não estavam participando e você então recruta para aumentar. Quer dizer, alguns da indústria farmacêutica, claro, dizem, não, mas isso é bom porque eu estou mostrando meu espírito comunitário. Já que o meu remédio beneficiou tanto, eu vou expandir para outras pessoas e tal. Mas ele também, além do uso do perfil comunitário, ele está esperando um retorno disso aí. Ele está divulgando, ampliando o espectro, ele vai ter mais resultados para valorizar o estudo dele e, consequentemente, o medicamento que ele está produzindo e assim por diante. Diferentemente do acesso estendido, é o uso compassivo desse remédio que eu descobri. descobri um remédio, às vezes, até na fase 1, às vezes, até na fase 1 com 10, 20 pessoas, já vi que ele é fenomenal e não existe tratamento para doença que eu descobri esse remédio. Não existe tratamento. Quem adoece, morre. ora, eu só estou beneficiando aqueles 10 ouvintes que estão participando da minha pesquisa ali. Então, ele não, porque, dificilmente, o dono da indústria farmacêutica vai cometer esse ato, mas o médico que está fazendo a pesquisa, quando descobre isso, e ele tem no hospital dele dezenas de pacientes com aquela doença, ele pode requisitar o uso compassivo desse medicamento novo para salvar a vida daqueles pacientes dele que estão no hospital. Então, o que é o uso compassivo? Resumindo, descobre-se que tem um medicamento excelente, novo, eficaz para determinada doença capaz de salvar vidas. Esse medicamento pode ser imediatamente usado na clínica, com autorização da autoridade sanitária, evidentemente. Certo? Então, o uso compassivo é sinônimo de humanitário e compaixão. Aliás, compassivo vem de compaixão. é como se você estivesse compadecendo dessas pessoas que estão sofrendo, surge aqui uma cura nova e você compadecidamente vai lá e aplica aquele medicamento. Esse é o uso compassivo. Pula etapa. Se for bom do jeito que eu estou desenhando aqui, pelo jeito que vocês entenderam, pula etapa. E o último conceito do ensaio clínico é o acesso pós-estudo. Eu pesquisei o medicamento com dois mil pacientes, dois mil pacientes que sofrem de uma doença que o tratamento que existe não é muito bom, mas o meu é excelente. O que é que eu faço com esses dois mil pacientes? Olha, muito obrigado, tchau, agradeço muito, o remédio agora está na farmácia, vocês vão lá e compram. Certo? Não. No Brasil, não. Você é obrigado a continuar fornecendo remédio para esses dois mil pacientes até quando eles precisarem. se for uma diabetes, uma hipertensão, é a vida toda. Esse é o acesso pós-estudo. Não tem dificuldade nenhuma para entender, é o mínimo de justiça que você faz com quem ajudou a descobrir a parada. Mas é um dos problemas que mais tem causado porque a indústria farmacêutica obviamente reluta em adotar esse princípio. Esse foi o objetivo de dar uma panorâmica geral do que nós estamos falando aqui de pesquisa clínica, ensaios clínicos. Quando você quebra o cegamento, que é o que chama isso, você quebra o cegamento quando a estuda acabou. Acabou o estudo, eu já vi, meu remédio é ótimo, ótimo. Quebrei o cegamento, todos participaram do meu estudo. Então, quem não recebeu, quem não recebeu o medicamento e recebeu o placebo, coitado, perdeu um tempão podendo estar sendo tratado, esse mais do que ninguém tem direito de acesso pós-estudo. Mais do que ninguém. O grupo placebo foi quem mais me ajudou a provar que o meu medicamento funcionava. Então, não tenham dúvida quando se fala em acesso pós-estudo engloba todos os participantes depois da quebra do cegamento. Nós estamos falando agora, então, de pesquisa com risco mínimo. O que vai acontecer? Você vai aplicar um questionário para uma população, você vai aplicar o questionário procurando obter respostas e aquele questionário, aquelas respostas vão cumprir o seu objetivo que é criar um sistema ótimo de execução de serviços. O que significa isso? essa pesquisa tem benefício para o participante? Não. Você vai caracterizar no projeto que é uma pesquisa com benefício indireto. Você tem dois tipos de benefícios. Eu falei muito do risco e não falei do benefício. Benefício direto é aquele que foi a maior parte do que eu falei aqui, descobriu um remédio novo, fantástico, físico, aquilo beneficia exatamente, diretamente o grupo que está participando e mais a população que não participou e que sofre daquela doença. Esse é um benefício direto. Agora, tem os benefícios indiretos. Se eu descobrir uma maneira extremamente eficiente de montar um atendimento para paciente com ebola que não contamine os outros, eu estou fazendo pesquisa com gente que nem tem ebola, com gente saudável, não tem benefício direto nenhum para ele aquele tipo de pesquisa, mas o que eu vou criar futuramente vai beneficiar a população inteira. Esse se chama benefício indireto.